E aí, já todo montado, com o kit de medição indireta também instalado, TC, tudo direitinho, TC de 200 para 5, ou seja, a cada 200 amperes que passaria nesse cabo, o TC manda 5 para o medidor, uma relação 40 vezes menor do que a que passa aqui, por isso que fala medição indireta, o cabo não entra direto no medidor e sai dele, a gente pega a amostra de tensão, a amostra de corrente pelos TC's, a leitura que é feita aqui depois é multiplicada por 40, chave de aferição, aqui a gente consegue fazer a troca desse medidor sem precisar desligar o disjuntor ali, só abrindo aqui as tensões e as correntes, esse sistema aí